Acabou a BGS, hoje é terça-feira, um dia depois do maior evento de games da América Latina E pela minha olheira vocês podem ver que realmente foi bem cansativo Foram cerca de 6 ou 7 dias aí praticamente sem dormir No máximo 3 horas por noite Mas valeu a pena porque sim eu fiquei rico nessa BGS Eu vou falar agora pra vocês como foi que eu fiquei rico Primeiro de tudo, o dinheiro que eu gastei Pra ficar rico eu tenho que falar sobre o que eu gastei Com manutenção do carro, gasolina, estacionamento e tal Eu diria que eu gastei uns 500 reais Entre gasolina e estacionamento Tudo que eu gastei com o carro, com o transporte Pra chegar até lá, cerca de 500 reais Com a comida, ou seja, não necessariamente no evento Mas às vezes depois do evento, uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal Eu diria que eu gastei aí também uns 300 reais Então pode-se dizer que nessa uma semana eu gastei um total aí mais ou menos de uns 800 reais Pra estar presente todos os dias na BGS Sim, eu fui todos os dias lá Mesmo no domingo que eu não tinha nada a fazer Eu fui lá porque eu queria, enfim, ficar rico E eu consegui, né? E agora já vou direto ao assunto Como foi que eu fiquei rico Eu mostrei o filme, sim, eu vou abrir o jogo Vou mostrar Vou mostrar agora como é que foi que eu fiquei rico Música 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 Então sim, é exatamente disso que eu tô falando Eu fiquei rico, cara, eu fiquei rico, cara Quando eu vi vocês, eu dei 10 passos dentro da BGS No dia 5, no dia de imprensa E naquele dia já tinha gente me cercando e pedindo pra tirar foto Eu lembro de ter cumprimentado cada um deles, dado um abraço em cada um deles Um menino fez um cartaz pra mim Sim, pra mim é isso que valeu a pena E foi por isso que eu fui na BGS Pra receber seu abraço, seu carinho, sua atenção, sabe? Pra achar uma foto com você Pra poder ouvir as histórias de vocês Pra poder secar a lágrima de alguns de vocês Pra receber cartinha e tudo mais Nessa vida eu aprendi que tem uma coisa que vale muito mais do que o dinheiro Porque o dinheiro a gente recupera, sabe? Se você perder agora, 50 reais daqui a um tempo você vai, trabalha e recupera Se seu videogame quebrar, você vai, trabalha e compra outro Dinheiro e bens materiais, sabe? A gente consegue recuperar E de vocês eu ganhei algo que não dá pra recuperar Que é tempo Eu vi o quanto vocês se dedicaram pra me ver Seja esperando ao redor de uma muvuca pra tirar foto Ou seja esperando numa fila pra tirar foto Pra ganhar um autógrafo Ou seja escrevendo uma carta Fazendo um cartaz Me escoltando de um ponto a outro Trocando ideia comigo Me cumprimentando Cara, como foi irado isso Como foi irado ouvir o nome de cada um de vocês Sempre que possível E abraçar cada um de vocês Sempre que possível É muito legal ouvir de uma pessoa Que você faz ela feliz Que você faz ela sorrir Porque nada é mais natural Nada é mais lindo do que isso Do que você proporcionar felicidade pra uma pessoa Obrigado por deixarem eu usar o tempo de vocês Pra deixar vocês felizes Por acreditarem que eu posso fazer vocês sorrirem Por me abraçarem Por me darem carinho Por me motivarem Por me motivarem a sempre continuar A não mudar E a tentar sempre fazer isso Sabe É a profissão dos meus sonhos Eu nunca estive tão feliz E tão realizado Em toda a minha vida Eu encontrei pessoas maravilhosas E eu encontrei meus amigos youtubers Eu queria agradecer muito A todos eles pelo carinho Eu queria agradecer A equipe de segurança Porque eles fizeram esse evento Ser perfeito Seja ajudando Seja aconselhando Seja salvando a gente Em muitas situações Eu queria agradecer muito o YouTube Porque tudo que eu precisei Tudo que eu pedi A Vânia e o Sassaroli Toda a equipe do YouTube Conseguiram proporcionar pra mim Além de ter dado aquele estande incrível pro público Além de ter dado aquelas oportunidades incríveis pra todos nós Eu queria agradecer pra caramba Muito, muito, muito mesmo A Ubisoft Por ter me colocado em lives incríveis Com pessoas maravilhosas O Panetone A Fê O Luiz Toda a equipe da Ubisoft Foi incrível E eu realmente fiquei muito feliz De estar ali E de ver esse estande apresentando jogos Que eu sou tão apaixonado E eles investindo na comunidade gamer Eu sempre gostei muito da postura da Ubisoft E eu fiquei muito feliz De estar presente Ali naquele momento Eu queria agradecer também a Activision Que me deu um dos eventos mais radicais Que eu já vi Eu nunca vi tanta gente num só lugar Eu nunca vi tanta loucura num só lugar Tantos gritos Eu e o Ale subimos no palco E causando com a molecada Eles zoamos Fizemos um Ekno Sai Foi insano Eu queria agradecer a NVIDIA Mais uma vez Pelo carinho Com a entrevista Eu queria agradecer também A Activision Aliás, eu acho que eu agradeci errado Eu queria agradecer a Razer Que eu subi no palco com a Lê E eu queria agradecer A Activision Por ter me deixado de jogar Call of Duty lá Também foi insano Eu consegui chamar o meu time lá Pra jogar A gente causou no estande A gente subiu A gente zoou Foi simplesmente sensacional Também muito obrigado A Activision Muito obrigado a Zubo Pela estrutura e pela ajuda Sempre que necessário Muito obrigado Equipe de segurança Equipe de limpeza Equipe De garçons Foi sensacional Era muito legal O carinho que vocês tinham Pela gente Sabiam o nosso nome Faziam de tudo O que era necessário E com certeza Muito obrigado Você que tá vendo esse vídeo Cara Você que esperou ali Naquele bolo de gente Você que gritou o meu nome Você que assistiu a live Você que assistiu as lives Que eu participei Você que acompanhou os vlogs Da BGS Você que Enfim Vocês Vocês que Me fazem ser Quem sou eu Sabe É inacreditável Ainda É extremamente Mágico E valeu cada dia Valeu cada hora De sono Não dormida Pra editar vídeo Pra ter conteúdo Aqui no canal Valeu a queda Nas views Consequentemente Valeu tudo Foi realmente Mágico Foi insano Eu tô impressionado Tão bom Que foi essa BGS Ela foi perfeita Obrigado BGS Foi foda Espero que venha Tá lá também É muito bom Saber que Ano passado Depois de todos os erros A BGS fez a melhor edição De todas Sabe Foi muito foda Sério Obrigado gente Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração Espero vocês numa próxima Tamo junto Viu É nóis